Muito boa tarde, aos novos inscritos, boa tarde. Sejam vocês muito, muito bem-vindos aí ao canal do YouTube de Regim. É uma honra, é um prazer eu estar com vocês. Nós estamos aí com uma leva muito grande de jogadores novos em Niu, porque o jogo ficou disponibilizado gratuitamente aí pra comunidade. Então, aos novos integrantes, sejam todos bem-vindos. Ao que já estão com Regim, obrigado por estar em com Regim. E sem muitas delongas, galera, deixa aí seu like, deixa seu comentário. Eu vou hoje publicar, na minha opinião, um vídeo muito... Não sei nem se eu deveria publicar esse vídeo, galera, não sei mesmo. Mas eu vou publicar esse vídeo, porque tem muitos jogadores que estão com dificuldade de distribuir o nível para os seus equipamentos e suas armas. Acreditem, eu acabei de publicar um vídeo, aonde você vem aqui na Ferreira. A Ferreira... Ela te fala tudo no jogo, pô. É só conversar com ela. Se você já habilitou o Muramasa, salvando ele na fase O Rastro do Mestre, ele também vai estar disponível pra você aqui, ó. Ele fala tudo no jogo, beleza? Eu já publiquei um vídeo sobre isso. É só conversar com os Ferreiros, Tome e Muramasa. No vídeo anterior também, eu dei uma dica de você conversar com o Velho do Chá. O Velho do Chá, você vai habilitar ele no decorrer do jogo. E ele vai falar tudo pra você. Clã sobre clã, glória, recompensa, mudança de cor. Ele te fala, é leitura. Nyo é leitura, galera. Leitura e muita paciência. Beleza? Então vamos lá as informações desse vídeo para os samurais que estão com dificuldades de distribuir pontos de nível. Beleza? Então vamos aqui no santuário. Subir nível. Galera, subir nível aqui é o seguinte, ó. Para cada arma escolhida, você tem um atributo a subir. Beleza? Então, para aqueles que vão jogar de katana, katana é espada, tá? Para quem não sabe, katana é espada. Está ali embaixo, ali, ó. Essência, principais armas afetadas, katanas e arcos. Então, para quem vai jogar com a arma principal, a katana, katana, um exemplo clássico aí, né? Guerreiro do Ocidente é de katana e hayabusa. É katana. Esses dois. Você vai ter que subir essência. Se a tua segunda arma, se a tua segunda arma de ataque for machados ou odachi, você vai focar em força. Está escrito ali, ó. Quantidade necessária para ativar os efeitos especiais de armas e armaduras mais pesadas. Força. Armas afetados. Machado e odachi. Beleza? E se... Aí eu já tenho as duas. Essência e força. Tá, mas são três atributos. O outro atributo, galera, vai também se dar em cima da tua arma. Para deixar a tua build mais, vou focar essência, força e destreza. É a habilidade ou destreza. Vai depender da tua arma. A tua build começa pelas tuas armas escolhidas. Se eu escolhi katana e kusarigama, eu vou ter que subir essência e destreza. Se a minha build for pesada, eu subo energia. Se a minha build for leve, eu vou subir a habilidade. Beleza? Esse é o primeiro ponto aí que eu quero deixar para vocês aí. Como que eu subo os atributos de nível? Cara, atributos de nível. Já diz aqui, ó. Já diz aqui, tá? Aqui, ó. Corpo, lança, essência, katanas e arcos. Energias. Só os canhões. Ou seja, energia já vai subir teu XP e vai te ajudar com canhões. Então ele é para arma pesada. Tá ali, ó. Afeta a vida quando o peso e quanto peso você pode carregar. É para build pesada. Beleza, galera? Força. Para build pesada. Armas, machado e odachi. É leitura. É só você ler lá embaixo, lá, ó. E ele vai te dar o que você tem que aumentar. Mas os nossos vídeos com os atributos estão aí no canal. O regime tem build leve, build mediana e build pesada. Eu tenho build do Hayabusa com Izanami, build de Hayabusa com Izanagi, build de Futsunushi com Izanagi, build de General Kigetsu Suzano, build de General Kigetsu Tatenashi Suzano, build de Caído com Suzano. São builds pesadas, builds leves e builds medianas. Atributos dessas builds no canal. Só procura lá. Tá em ordem? Decrescente? Você vai achar os atributos dessas builds. Beleza, Samurais? Então aqui nós falamos de distribuição de nível. Como é que... Você tá começando agora. Jogo, caminho do Samurai. O que você vai focar? Cara, você vai focar na arma que você tá jogando. Porque você não consegue fazer uma build no caminho do Samurai. Então você vai pegar o teu personagem, vai fazer bônus de conjunto no teu personagem. E conforme o teu personagem, se ele for leve ou pesado, você vai colocar aqui a distribuição do teu nível. Vai aumentar esses níveis bem mais que os outros. Então se eu tô jogando de Katana e o meu personagem é pesado, eu vou jogar aqui, ó, essência e energia. O outro atributo vai se dar em cima da tua segunda arma. Beleza? Ficou claro essa parte aí, Samurais? Pô, isso aí eu tô atendendo a pedido de alguns Samurais inscritos no grupo e da comunidade Nyo. Como distribuir? É só ler aqui. O que cada benefício desse te dá nos atributos pra subir teu nível. A tua build começa pela arma que você escolher. Escolheu tua arma? É essa arma que você vai ter que upar o máximo que você conseguir. Até o caminho dos fortes, eu não sei qual nível chega, porque eu comecei jogando com todas as DLCs. Então eu vou pegar como referência caminho do demônio. Até o caminho do demônio, você vai chegar com 400 de nível. Cara, você vai escalonar nas tuas duas armas e pelo peso da tua armadura. E o resto você joga aleatório. Quando você chegar no caminho dos sábios, é caminho do demônio até 400, caminho dos sábios 550, caminho do Nyo, aí você chega no nível máximo, 750. Aí você vai deixar aqui tudo no máximo. Beleza? Esses atributos é da build Hayabusa. Hayabusa. Beleza? Então vocês têm que ter na build de vocês, tá vendo ali a agilidade A? Cara, você tem que ter agilidade A. Pra build pesada, você tem que chegar ali no mínimo B. Pra você ficar ágil com uma build pesada. Por isso que você tem que distribuir. Então vamos falar de como é que eu identifico quando uma build é leve ou quando uma build é pesada. Então bora! Bora lá! Como é que eu identifico? Build leve. Tá vendo que bem embaixo do meu cabuto ali, eu tenho o desenho ali do capacete com chifrinho e ali tem três sininhos. Aqueles sininhos, ele te mostra se a tua build é leve, média ou pesada. Eu tô só com um sininho. Então vejam que todas as minhas peças do Hayabusa, ele tem apenas um sininho. Então a minha build é leve. Beleza? Então vamos pegar aqui a armadura dos Samurais General. Já tem dois sininhos. Beleza? Então ela é uma build mediana a pesada. Ok? Vocês tem que focar onde? Energia. Certo? Vamos achar uma build pesada aqui. Vamos ver se eu tenho. Aqui eu não tenho. Então a gente vem aqui, ó. Armazém. E bora lá! Aqui, ó. Armadura de Genji. Todas as suas peças tiverem os três sininhos cheios, a tua build é pesada. Qual o nível que você tem que subir? Energia. Então se eu jogo de katana, odashi, e eu tô jogando com uma build pesada, eu tenho que focar essência, força e energia. O regime tem builds no canal aí, de builds leves, builds medianas, e builds pesadas. Os atributos na reforja são os mesmos. Os atributos de nível é que vai diferenciar conforme a arma que você joga. Então eu já falei aqui das peças, se forem medianas ou pesadas, ó, mediana ou pesada, você vai focar em energia. Certo? Os outros dois atributos vai se dar em cima das tuas armas. Se você escolher katana e kusarigama, você vai ter que aumentar essência e destreza. Se você usar katana e tonfa, você vai ter que usar essência, habilidade e energia. E por aí vai, galera. É só ler. Leiam, beleza? Leiam. Leiam os seus atributos. Tá vendo ali, ó? Se vocês olharem bem embaixo, lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Uma peça pesada. Olhem lá embaixo dos atributos. Lá embaixo, lá, ó. Energia necessária. 17. Força. Então vocês vão ter que focar em força e energia. Vocês vão ter que subir esses níveis. Beleza? E em cima da arma que você estiver jogando, você vai jogar o atributo da tua arma. E assim você tá montando a tua build, galera. Ele tá escrito ali embaixo, ali, ó. Energia necessária. Você tem que subir energia. Você tem que subir força. É o que casa com build pesada. Vamos pra build leve. Olha lá, ó. Build leve. O que eu preciso pra build leve? Corpo. Mas você não usa corpo. Por quê? Porque eu já tô trabalhando com habilidade, força e essência. Porque força também me dá os atributos. Então eu não preciso focar em corpo. Mas você pode colocar corpo e habilidade. Beleza? Então foque nisso. Faça leituras das peças. Faça leitura das armas. Bem no finalzinho do rodapé ali. Tem ali, ó. O que você precisa. Então se você for montar uma build, galera. Porra, eu vou montar uma build. Então eu coloco lá. Vamos achar aqui e ver se eu tenho uma... Uma peça aqui pesada. Olha lá, ó. Eu vou colocar essa luva na minha build. O que eu preciso subir ali? Corpo e força. Eu tenho que chegar naquele estágio ali, ó. 12 de corpo, ter 13 de força. Pra poder ir, ó. Tem com o gênio da estratégia. Beleza, samurais? Tem ali. Caminho dos samurais é esse passo que você tem que seguir. Você vai encher os atributos de nível conforme a peça que você está jogando. E a tua build ou o teu bônus de conjunto, ele vai se fazer em cima da arma que você escolher. Você escolhe duas armas. Você vai escolher duas armas. Eu escolhi aqui. Espada do dragão e monoxizal. Certo? O dash. Então o que eu fiz? Espada. Pra todo tipo de espada. É essência. Pra todo tipo de espada. Essência. Pra o dash. Força. E pro restante da minha build aqui, habilidade. Pra eu preencher aqui, ó. Porque é uma build leve. Então eu preciso de habilidade. Se eu fosse uma build pesada, usando aqui espada e o dash, eu ia focar o quê? Essência. Força. E energia. E tá montada a minha build, galera. Beleza? Então é só aquela dica rapidinha aí. Pra quem tá com dificuldades. Como distribuir pontos pra montar a build. Beleza? Build leve. Build leve. Você vai conforme as tuas armas escolhidas. Eu escolhi o dash. Então eu coloquei energia. Se eu quisesse Kuzari Gama, eu ia colocar lá. Energia não, desculpa. Eu coloquei essência, força e habilidade. Se eu quisesse Kuzari Gama, eu ia colocar lá. Essência, habilidade e destreza. Beleza? Se eu quisesse lança, eu ia colocar corpo, essência e habilidade. E por aí vai, galera. É a questão de leitura das peças, das armaduras, nos amuletos e no talismã. Falando em talismã, como que eu monto os meus pergaminhos e os meus talismãs? Os pergaminhos, eu uso ninja, ninjitsu. Eu tenho que conseguir cabelos de ninja, cabelos de samurai e cabelos de mago no decorrer do jogo. Na grande maioria são recompensa. Mas eu acho no decorrer do jogo. Eu achei esses cabelos, eu uso esses cabelos e os meus pontos vão aumentar. Aí eu venho aqui, crio os pergaminhos, crio meus talismãs. Depois que eu criar meus pergaminhos e talismãs, eu vou no santuário, vou em reparar jutsu e aqui eu vou fabricar os meus pergaminhos e os meus talismãs. Vídeos também aí no canal, explicando para vocês como funciona. Belezinha? Então foi um bate-papo com o Regime, beleza? Foi um bate-papo com o Regime. Eu estou aqui no menu principal, eu estou aqui na página para poder explicar para os senhores. Procurem na playlist, no canal do YouTube do Regime, 249 vídeos. Ele está em ordem decrescente, de 2019 para baixo. Aos iniciantes, eu aconselho que peguem dicas de baixo para cima e vá olhando os vídeos por título. Tem tudo, galera. Tem tudo. E não é só o Regime, não. Wagner Vader tem vídeos no YouTube, de Nioh. Fox é pioneiro em vídeos do YouTube, de Nioh. Salazar, Ezio, do Gamers em Ação. Insanos Games, Colônia Samurai. Cara, o acervo é gigante, galera. Só que você tem que ter paciência de procurar os vídeos. Por favor. Nioh é paciência. Nioh é paciência. Até para ir atrás das informações. Se você pegar a playlist lá e ver certinho... Pô, eu criei lá, pessoal. De agosto de 2019 até janeiro de 2019. Minha primeira build. Share Novo. Eu comecei o jogo do zero. Ali tem passo a passo como é que você faz tudo no jogo, cara. Tudo. Todos os caminhos, inclusive os 999 andares à disposição de vocês. Todos os chefes do abismo estão em vídeo no andar 101 ao 110, 201 ao 215, 301 ao 315, 401 ao 410, 501 ao 512, 600 ao 622, 700 ao 710, 800 ao 818. E do 900 ao 910, 960 ao 972, até chegar no 999. A cada 100 andares, eu publicava dois vídeos com 10 andares realizados. Então, eu mostro ali todos os chefes do abismo. Como você faz para passar. Teve situações que eu morri. Normal. Morre mesmo. Mas está ali à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Então, sobrou um tempinho aí para o Regime. Eu vim nesse bate-papo com o Regime. Passar essas dicas para vocês. Então, olhem. Lembrem. Caminho do Samurai. Você vai escolher um personagem. Você vai escolher uma arma para jogar. A arma que você escolher, ela te dá lá. Lança. Katana e uma terceira arma. Cara, se você escolher a Katana, é essência. Katana é essência. Beleza? Volta a reforçar. Está com dúvida? Vem aqui. Santuário. Subernível. E aqui, ele diz para você. Essência. Afeto o que? Armas. Espadas e arcos. Então, eu vou ter um aumento nas minhas espadas de dano e um aumento de dano no meu arco. Energia. Armas afetadas. Só os canhões. Mas ele me reduz o peso. Então, a energia é para a build pesada. Beleza? Machado. Yodashi. Quantidade é necessária para ativar os efeitos especiais. E também é usado para armaduras pesadas. Então, você vai usar energia, força e essência. Para você jogar de Katana para uma build pesada, usando armas pesadas além da tua Katana. Se você quer uma build pesada e quer jogar de Kusarigama, você vai jogar energia, força e destreza. E o resto, você vai subir aleatório, galera. Ok? E das peças, eu volto a mostrar, volto a repetir. As peças, elas te mostram por sininho. Um sininho, build leve. Três sininhos, build pesadas. Dois sininhos, build mediana a pesada. E aí, você vai subir o nível. Beleza? Samurais, muito, muito obrigado por estar com o Regim. Obrigado mesmo, de coração, por vocês estarem com o Regim. Deixa o teu like. Deixa o teu comentário. Se de repente você não gostou do conteúdo, pode deixar o negativo aí. Mas também deixa um comentário por que você negativou o conteúdo. Então, é um bate-papo com o Regim. E eu estou fortalecendo as informações como você monta a sua build ou o teu bônus de conjunto. Começa pelas armas que você escolhe no jogo. No decorrer do jogo, você pode mudar tudo isso. No decorrer do jogo, você pode mudar tudo isso. Tudo. Tudo isso aí você pode mudar. Você compra na Ferreiro, livro de Coan ou livro de reencarnação. O livro de Coan, ele vai mexer com os teus pontos de prestígio. Ele zera. E o livro de reencarnação, vamos ver se eu acho aqui. O livro de Coan, ele zera teus pontos de prestígio. Está vendo aqui? Manual de Coan, ele vai zerar teus pontos de prestígio e você vai rescalonar teus pontos de prestígio. O livro de reencarnação, você vai zerar o atributo do nível do teu personagem. Então, se você quer trocar tua build leve por uma pesada, você tem que rescalonar teu nível. Como é que você faz? Vem aqui no Veinho do Chá e compra aqui, com glória, livro de reencarnação e manual de Coan. Se você não for mexer nos teus pontos de prestígio, só no teu nível, usa só o livro de reencarnação. Então, ele zera teu nível e todas as tuas amerritas voltam para você reescalonar os teus atributos. Aí você passa de uma build leve para uma build pesada. E para isso, você precisa reescalonar os teus atributos. Beleza? Então, usa o livro de reencarnação e você pode mudar a tua build na metade do jogo. Não, não quero mais build leve, vou jogar de build pesada. Você vê em rescalona com o livro de reencarnação. Beleza? Samurai, muito obrigado pelo respeito. É um bate-papo com o regime, ok? Bate-papo com o regime sobre distribuição de nível e as diferenças de build leve, mediana e pesada. A tua build se faz nas tuas armas escolhidas. Os dois atributos para as armas. O terceiro se fará em cima da necessidade da tua build. Se ela é leve ou se ela é mediana ou pesada. Beleza? O regime agradece. Tem aqui todos os meus principais talismãs que eu uso. Sanguessuga ou carnificina, preguiça, fragilidade, troca rápida, extração, pleids, quecai, tigre corredor, supa, pergaminho antar de gato, levitação, cruzamento eu uso no abismo e fogo de chão paralisante. Só uso isso. Se lá na frente eu tiver necessidade de trocar por outro, eu vou em habilidades. Eu vou habilitar com cabelos de samurai ou cabelos de ninja. Beleza? Então eu venho aqui, eu vou ver se eu tenho cabelo de ninja. Eu vou procurar aqui cabelinho de ninja. Eu não tenho porque eu usei tudo. Eu não tenho cabelo de ninja. Mas eu procuro cabelo de ninja. Eu uso. Usei o cabelo de ninja. Ele vai estar aqui os pontos dos cabelos que eu usei. Para a magia de ninja e para a magia um mioco. Que são os talismãs. E você vai depois em santuário. Reparar o jutsu. E aqui, a qualquer momento, cara. Vamos supor que eu não precise de preguiça. Que eu precise do talismã do oásis. Eu apago preguiça e eu vou criar aqui o talismã do oásis. Eu quero o talismã de resistência. Eu apago os dois de quecai e crio o de resistência. E eu vou trocando a qualquer momento no jogo. Em qualquer santuário eu faço isso. Então, os talismãs e pergaminhos. É conforme a tua necessidade de jogo. Dependendo da fase. E dependendo do seu tono abismo. Beleza? Se tem fase que eu não preciso de fogo de chão paralisante. Eu apago o fogo de chão paralisante. Eu não preciso. Aí eu coloco o que? Eu coloco mais andar de gato. Mais troca rápida. Porque eu não vou usar o fogo de chão paralisante. Então, o tempo todo eu posso trocar. Em qualquer santuário. Você vem e troca. Apaga um e cria outro. Se você já tiver habilitado lá nas habilidades. Beleza? Tudo certinho? Então, beleza. Hoje foi esse bate-papo com o Regi. Aos iniciantes do jogo. Eu sei que tem muita informação. Mas espero que realmente o vídeo tenha sido útil. E que ajude os senhores aí a desenvolver. Seu bônus de conjunto. Seu samurai. A partir do caminho dos fortes. Você já elaborar a sua build. Lembrando. Você só consegue evoluir no jogo. Se você tiver as DLCs. Do contrário. O teu jogo encerra. Na quinta região. De homem. No caminho dos samurais. Aí você vai para o caminho dos fortes. E termina no caminho dos fortes. Se você quiser seguir adiante no jogo. Você vai comprar as DLCs. Se você quiser encerrar o jogo aí. Não precisa comprar as DLCs. Você consegue platinar o jogo. Sem ter as DLCs. Mas a DLC é que vai te fortalecer. Vai te abrir mais três caminhos. E vai te dar aí os 999 andares do abismo. Só com as DLCs que você consegue isso. Do contrário. O jogo se encerra no caminho dos fortes. Para quem não tem as DLCs. Beleza? Muito, muito obrigado. Mais uma vez pessoal. Mio é paciência. Em tudo. Mio é paciência. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Se você não gostou do conteúdo. Ou pode deixar o negativo. Tranquilo. O regime fica feliz com isso também. Mas deixa lá seu comentário. Por que você negativou o conteúdo. Só assim nós vamos melhorar. Uma observação. Muitas vezes o conteúdo não é preciso. Por quê? Porque eu ainda não sei tudo sobre Mio. Sempre tem alguma coisinha aí que a gente está aprendendo. Mio, o leque é gigante galera. O leque é gigante. O jogo é gigante. Tem muitos itens. Tem muitas informações. Cara, é gigante. Você se sente perdido mesmo. Então você tem que ir atrás de informações. A comunidade Mio está à disposição dos samurais. E o YouTube de regime, assim como de outros parceiros nossos aí, estão à disposição de vocês. Fiquem à vontade. A família de Mio em receber os novos samurais. Até uma nova oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.